Bom, a gente vai tentar fazer o debate agora. A gente vai ter mais meia hora, então, era meio-dia, a gente está colocando para meio-dia e meio o nosso teto. Não vai ser possível abrir para falas, porque a quantidade de pessoas é muito grande. A gente tem uma avalanche de perguntas aqui feitas por escrito. E, nesse sentido, a gente vai tentar fazer um esforço aqui para responder ao máximo. E eu vou pedir, invertendo um pouco a ordem das apresentações, eu vou pedir que a gente comece a responder as perguntas que o Elvésio e o Gastão leiam e respondam as perguntas que foram colocadas, para que a gente possa ter um tempo, porque eles já tiveram a possibilidade de ler as perguntas em português, para que a gente possa ter um tempo para que os nossos convidados internacionais possam ter contato, familiarizar com o conjunto de perguntas e, daí, responderem na sequência. Nesse sentido, eu vou, rapidamente, eu vou escolher aqui um conjunto de blocos de questões que foram feitas, já colocando aqui para os convidados internacionais, pediria um cuidado especial na tradução feita para eles, e, logo depois, passo para que o Gastão e o Elvésio possam fazer as suas considerações. Então, primeiro aqui, algumas perguntas dirigidas diretamente para o Richard. Uma pergunta aqui de como é que é o vínculo de trabalho dos médicos generalistas com o Sistema Nacional de Saúde no Reino Unido. Como é estabelecida a sua remuneração e de que maneira os demais profissionais são envolvidos na prestação de cuidados primários? Uma pergunta feita pela Vera Luíza, da Fiocruz. Ainda para o Richard, o Henrique Picado, da Nicarágua, pergunta, como se assegura no Reino Unido que, ao mudar os governos, não apenas se dê a continuidade da atenção primária, se não o seu fortalecimento? Quanto se o Reino Unido e o Canadá contam com voluntários da saúde na sua comunidade? Uma pergunta feita pela Angela Carneiro, da Univasf, coloca aqui que foi citado na apresentação que os médicos não recebem um salário direto do governo e que esses parecem ter um compromisso menor com a qualidade das práticas. Desculpa, os que recebem diretamente do governo. Existem estudos do governo que avaliem a qualidade das práticas dos médicos que atuam através de empresas e os que recebem salários do governo? Mais uma pergunta para o Richard. A última pergunta dirigida para ele diretamente é se, em sua apresentação, a atenção primária está focada na clínica médica. Existe uma proposta de ampliação do cuidado da saúde para uma equipe multidisciplinar? E a saúde bucal? Existe prontório eletrônico? Então, essas foram as perguntas dirigidas especificamente para o Richard. Eu vou ler agora as perguntas que foram dirigidas para a Luiz, muito rapidamente também, em relação ao gasto público em saúde, quanto o Canadá destina para a atenção primária à saúde, atenção hospitalar, se o telesaúde também é utilizado no Canadá para fazer a integração entre médicos generalistas com outros especialistas, com outros especialistas. Se na estrutura federativa do Canadá, que tinha mecanismos horizontais de distribuição de recursos entre as províncias, como os mecanismos vêm se reduzindo, como vêm reduzindo as desigualdades dos gastos em saúde entre as províncias no Canadá? O que o governo central vem fazendo para que os cuidados primários tenham a mesma qualidade em todas as províncias e territórios? Bom, essas foram as questões feitas diretamente para o Richard e para a Luiz. Tem outras questões feitas em comum para vários membros da mesa. Eu vou parar por aqui para que a gente possa seguir com as perguntas e as respostas do Euvesso e do Gastão, e, sem restar tempo, a gente faz o resto das questões que foram colocadas. Então, por favor, Euvesso. Todas? A gente pode fazer um simples. Vou fazer um simples, eu acho. Melhor fazer um simples. Não, não, eu vou... ...o trabalho, condições crônicas... Isso. Bom, são muitas perguntas. Quero aqui também reconhecer que são todas muito pertinentes, muito apropriadas e, na verdade, desafiadoras. Tem um bloco, eu não vou citar cada uma pelo tempo, tem um bloco de várias perguntas, e eu vou tentar comentar sobre elas, que é que se relaciona à questão das doenças crônicas, incluindo aí alternativas de cuidado mais articuladas, também com práticas integrativas, complementares, etc. Eu queria dizer que eu falei muito rápido em várias das questões relacionadas à atenção básica, eu tive que correr muito, até para tentar falar de outras coisas que interferem bem ou mal no mundo da atenção básica, nessa coisa da integração dos serviços, das ofertas, das mediações no conjunto das redes. Mas esse tema da doença crônica e vários dispositivos, e aí usar as alternativas incluídas nas chamadas práticas integrativas, é um dispositivo importante, sempre na possibilidade de oferta para que o município possa, com as suas equipes, se organizar. Mas tem um ponto, e o Gastão fez menção a isso, que, e eu me detive mais sobre o Nasso, e mais um pouco nesse caminho. É um enorme desafio para nós adensarmos na atenção básica, pelo que ela já mostrou, porque ela está dizendo e pedindo de ajuda, que o matriciamento, desde que possa chegar, e aí é o nosso grande desafio, ao conjunto dos municípios brasileiros, ele é fundamental. Quer dizer, o que nós estamos, já conseguimos ampliar muito, mas a oferta inicial dos NARFs foi muito restritiva, além de limitada, mas foi o possível naquele momento, 2006, tinha um projeto mais amplo, anterior, que não conseguiu ser viabilizado, o que nós estamos propondo, além do que a gente fez do ano passado para cá, que triplicou o número de NARFs, é chegar a todos os municípios, e em formatos diferentes, porque em alguns deles, o peso da questão da saúde mental, pela distância do polo, porque está afastado de tudo, pode ser importante que tenha um NASF e com características claras de apoio matricial em saúde mental. Então, isso é importante. Mas vale, então nós queremos ampliar as possibilidades, flexibilizar os formatos de organização, nós estamos estudando isso muito, o Eduardo está até coordenando o grupo para nós, nesse sentido, na SAS, e sobre financiar o que é hoje. Então, isso é uma alternativa importante para, agora, num duplo papel do matriciamento, ou no papel mais original, que apoia, mas que cuida também. Porque essa é uma demanda que a gente tem visto da rede. Não pode ser só alguém que vai lá, explicar, discutir casos, ou outro polo que fica atendendo alguns doentes. Tem que combinar as duas estratégias, mas vale por isso que o Gastão lembrou muito bem. Quer dizer, as alternativas, além do telesaúde, para dar mais potência à atenção básica, no seu papel, eu consigo resolver um conjunto de problemas da minha população, sob minha responsabilidade, significa matriciamento com especialistas também. De tal forma, o que a gente for incentivar, de centros de especialidade, ou organização que tiver, tem que nascer, e já tem muitas experiências nesse sentido, mas de iniciativa de municípios. Tem que nascer já a partir do ordenamento da atenção básica. Então, se é o cardiologista que está lá no centro de especialidade, que também vai fazer o eco, fazer o teste de esforço, mas que ele tem um papel junto da equipe, que seja um dia por semana, que seja o tempo todo por e-mail, por tele, mas que já nasça assim. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, com as outras especialidades, da gente ampliar potência, e ir entrando no serviço de reverência, porque você para de financiar modelos, se transicionar de encaminhamento para especialistas, e volta a esse padrão. Está muito relacionado também ao cuidado continuado, professor Edson, ao cuidado prolongado, que isso é muito próprio da atenção básica. Eu acho que nós vamos poder fazer, agregando esses dispositivos, para encerrar esse bloco das crônicas, com esse mundo de diabetes, hipertensos, com tudo isso que significa, que não é um caso simples, não é à toa que ele é obeso, como diz, lembrou muito bem o Gastão, e ainda mais nessa proporção, tem necessidade de intervenção coletiva, mas tem individual, caso a caso, complexo, difícil, essa equipe tem que ser apoiada. Então, nós estamos com muita expectativa de que o que a gente for construir para um cuidado mais qualificado, para as doenças crônicas, vá ainda mais agregar valor, reconhecimento, mas, portanto, recursos e tecnologia, à atenção básica. Então, tem várias perguntas nesse sentido, e eu tentei muito rapidamente, que significa um desafio enorme. Tem uma pergunta, duas perguntas importantes sobre o saúde na escola, nessa perspectiva, a nossa proposta agora para 2003 é a ampliação radical, não ter critério, é claro que tem prioridades a partir de cada região, de cada estado, mas não vai ter cortes por como foi possível fazer esse ano. Então, é uma ideia mais... Tem uma questão aqui também que a gente acabou não tocando, que é uma dinâmica muito importante. a gente não quer ter um programa para idosos, mas que cada dispositivo da rede, cada ponto de atenção, cada vez que a gente espera mais articulado, mais integrado, tenha um olhar específico para o idoso. É um pouco isso, e sensibilizando e qualificando, indo, agregando, seja tecnologia, seja medicamento, seja formas de cuidar diferenciado. Não é para ter uma rede paralela. Tem uma questão aqui muito específica sobre a questão do parto normal, nós temos uma verdadeira... que precisa de movimento social nesse sentido, porque o enfrentamento é muito grande, sobre a questão do parto normal. O centro de parto normal, a formação, o incentivo à formação que estamos fazendo, inclusive agora criando muito mais residências para enfermeiros obstetrizes, é um dispositivo importante. Tem uma colocação sobre a exigência do pediatra na sala de parto, nós estamos revendo essa discussão para separar o que é quase uma decorrência de uma coisa normal, que é um parto normal de risco habitual, com um mundo que beira a questão de patologia, que é uma gravidez de risco. Aí sim é outro mundo, tem outro dispositivo. Mas só para não entrar muito em detalhe, os elogios a gente pula. Tem uma questão muito importante aqui, que entra na dinâmica, que o Gastão fez menção, e é para nós ainda uma... que nós estamos com alguns estudos nesse sentido, mas ainda não temos nenhuma proposta, para pelo menos discutir. Que é esse dilema da descrição, para usar o termo mais clássico, de uma população com uma equipe, num território. Agora, a discussão é que território é esse. Ele não pode ser só o território fixo, físico, porque a dinâmica populacional, isso vale para os grandes centros, mas aqui está colocada uma questão que é fundamental, vale para as grandes extensões rurais. Essa dinâmica, para falar de trabalhador transitório em corde cana, por exemplo, onde é o território do cordador de cana durante vários meses por ano? Não é na sua casa. Vale para os trabalhadores domésticos, que vão para outros bairros e ficam lá enfiados, dias e dias, e às vezes todos os dias. Do trabalhador tradicional, nos centros dos grandes centros, das grandes cidades, das áreas que são industriais, mas não são de moradia. Então, essa coexistência de um território dinâmico, e aí nós temos que invocar Milton Santos com a sua geografia humana, que não é o território físico. Agora, como fazer isso? Nós não temos ainda a solução. Mas a sair de uma ortodoxia, quase original também dos ingleses, de que era mais fácil mudar de casa do que mudar de médico. Para uma flexibilidade a ser arranjada em cada lugar, eu acho que é o nosso caminho. Não tem como fugir disso. Aí sim vai dar muito mais legitimidade. E tem a questão das grandes extensões, que é outro desafio. Acho que ao ter novos formatos que nós estamos preparando para debater com estados e municípios, para o saúde da família, para as equipes de atenção básica, vão permitir, seja para os ribeirinhos, seja para as grandes extensões rurais, novos formatos, eu acho que isso vai ser plenamente possível. Tem um conjunto de perguntas aqui também que enfocam o tema das carreiras. O Gastão também fez menção. Não é um desafio fácil, tanto que vários esforços têm sido feitos e ainda incompletos, mas nós temos que ter um caminho nesse sentido mesmo. Porque se nós estamos muito na contracorrente do mercado, e até bom que seja, nós temos que ter mais fortaleza nos que nos fixa as equipes na atenção básica. E parte dessa dificuldade de fixação é carreira, é perenidade, nem instabilidade, perenidade mínima, não instabilidade no sentido pejorativo, mas uma perenidade de garantia mínima de ataques especulativos partidários sazonais. Então, eu acho que isso é importante, que a gente caminhe nisso. Não temos a receita completa, há um esforço permanente, junto ao MEC agora, que já abriu um pouco a visão sobre isso, para a gente avançar nessa possibilidade, inclusive desde a formação. E aí eu acho também que esse caminho, nós temos pouquíssimas, para não dizer de uma, experiência de uma carreira estadual de base local. Eu acho que essa é uma possibilidade. Tem base legal e é possível, tem dificultadores operacionais, mas eu acho que a gente não deve desistir dessas, é fator fundamental para a qualidade. E a última, bom, tem um caso aqui, ainda bem que o secretário do Rio Grande do Sul está aqui, tem uma denúncia, viu, Ciro? Então, denúncia, a gente apura, para quem fez, não, não é sobre você, não, é sobre o encaminhamento cobrado de maternidade de alto risco, regularmente, numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, como a gente tem feito sempre para os estados também, isso é questão de apuração, pode ficar tranquilo, como tem contato, eu vou me encarregar de acompanhar. E eu quero fazer uma referência ao que o Gastão disse, concordando em parte, que é o tema das UPAs. Eu acho que tem várias, várias montagens. Quando ela foi feita nesse sentido, e foi muito mesmo, jeito simplificado de dar uma oferta e um certo calabouca da população, ela é destrutiva ao sistema, porque ela enfrenta, ela disputa diretamente, aí com força do Executivo, com as equipes de atenção básica. Agora, o esforço que a gente tem feito é que ela entre no campo de ponto de atenção necessário, porque nós temos distâncias enormes para portas de emergência, que significa maior chance de defesa da vida e de evitar sequela. Mas, à medida que você vai estruturando pré-hospitalar, agora com a ideia do SAMU regional, isso tem reduzido. Portanto, as últimas 500, 300 e tantas UPAs, a gente discutiu caso a caso, discutimos com o gestor, vimos a cobertura da atenção básica no lugar, a veracidade do dado, da questão da equipe, da presença do médico, num esforço enorme para isso não acontecer. E que entre como um ponto da rede. Eu acho que esse é um alerta e uma preocupação permanente. Eu acho que, viu, Eduardo, deve ter faltado alguma coisa, mas, se eu lembrar e se alguém reclamar, eu ainda estou aqui. Alô? Uma questão sobre a... que receita eu tenho para a gestão autoritária. É para o autoritarismo do executivo, do poder executivo, etc. O preço da democracia é a eterna luta pela democracia. Para não dizer que eu sou da UDN, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós temos que lutar continuamente por uma certa cultura institucional, por algum grau de democracia institucional, que está fora de moda. Só que democracia institucional tem que segurar a responsabilidade sanitária, com a produção de saúde, com a educação, com a pesquisa, com essa autonomia necessária para quem faz práxis. Não é fácil. Mas aí nós temos que fazer uma luta cotidiana, escolher os melhores nas eleições, etc. Mas temos que mudar a norma, a regra. Vou dar um exemplo de Campinas, dessa crise lá agora, em parte é isso. Campinas tem uma norma, tem quase 20 anos no SUS, uma norma municipal, que os cargos de gestores, de serviços e de programas, havia uma seleção interna, com critérios para se inscrever, tem que ter três anos de SUS, pelo menos 30 horas por semana, uma banca interna e externa, representação da gestão, da área, da oncologia, da atenção base, da universidade, etc. Que fazia a seleção, as pessoas ocupando, o poder público baseado na avaliação podia tirar, mas tinha que chamar alguém da lista. Ou seja, a pessoa não é inamovível. Ou seja, não sei se é essa, mas é uma alternativa. Isso dá uma certa estabilidade, entra governo e sai governo. Outra coisa é cogestão neles. Avaliação sem cogestão é autoritarismo. Gestão com base em resultados, sem cogestão, sem envolvimento dos trabalhadores, na construção dos indicadores e na interpretação dos indicadores, é autoritarismo, é desmobilizador, é emburrecedor, diminuiu nossa capacidade de crítica, de falar de tudo. Então, cogestão. Vamos fazer avaliação sempre em cogestão. Elaboração de planejamento, de planos de metas. Eu já falei aqui, tem que ser regional, envolver a atenção primária. O que vai para os hospitais tem que ser deliberado junto com a atenção primária de cada região, junto com a saúde mental. é possível fazer isso, é viável. Os tais colegiados, regionais, esses aí que nós estamos a fazer, podem ter seus grupos envolvendo os profissionais, os usuários. Então, nós temos que pensar. Funcionário público inamovível não é bom. Por outro lado, ficar totalmente na mão do gestor é muito ruim. Você poder demitir por antipatia, por problema político partidário, como está agora, com as gambiais, é muito ruim também, porque você dá uma prepotência. Então, nós temos que pensar carreiras políticas do SUS, específicas do SUS. Não é nem igual do judiciário, nem igual da universidade, específica. Eu perguntei para um gestor de Portugal qual era a jornada de trabalho de médico e enfermeiro, ele não entendia. Eu achei que era português, mas não era, não. Demorou a entender. Você, como assim, jornada? Não. É regulamentado no país que as pessoas podem trabalhar 44 horas no máximo por semana. O SUS faz concurso, contrata conforme o interesse dos profissionais e a necessidade nossa. Nós temos contrato de 12 horas, cirurgião plástica, temos de 30, temos de 40, temos... Então, é uma coisa corporativa que nós fomos criando, parece que é democrática, é autoritária, que vai nos amarrando, enfim. Então, é esse exercício permanente que pode nos ajudar a ter outra cultura. todos os cargos do SUS, da escola, não pode ser cargo de confiança, do prefeito, do governador. Nós temos que pensar instituições públicas, não privatizadas, com controle, com avaliação de desempenho, com avaliação de resultado, com avaliação externa, mas com uma influência menor. O assunto é cumprido. O outro, a pergunta também é muito simples. Como universalizar a atenção básica e garantir a qualidade para 80%, 90%? Você viu que a gente tem que chegar em 99%, como os ingleses lá, para cumprir esse papel de filtro, de resolutividade, etc., nós temos que fazer isso. Como fazer? Aí também, nós estamos em um ciclo vicioso, quanto menos legitimidade e atenção básica tem, essa verba das UPAs para atenção básica, não para urgência e emergência, está indo o dinheiro pelo ralo. Eu não sei do orçamento dos estados e do ministério, de onde sai a UPA. Se sai da atenção básica ou se sai de outra coisa? Porque tem... É do médio e alta. Ótimo. Porque se é urgência e emergência... Então, nós temos que lutar quanto vai para pessoal. Você viu a transparência do Canadá? Quanto vai para pessoal, quanto vai para medicamento, quanto vai para uma coisa que é terceirizada. Então, nós precisamos criar uma... E aí vai depender muito da legitimidade da atenção básica. A legitimidade da atenção básica depende do poder de coordenação. Se a população descobrir que o médico, o enfermeiro, o dentista de família tem o poder, a capacidade, sem dizer que é prioridade 1, se achar que tem câncer, de botar em quase todo o Brasil, já dá para fazer isso. Se for prioridade 1, se tiver câncer, precisa de atendimento imediato, nós temos já uma rede de apoio especializada, com exceções, algumas regiões, mas a maior parte do Brasil para atender essa prioridade 1 em 48 horas. Quem vai fazer isso? Médicos de família, enfermeiros de família. Isso aumenta a legitimidade, portanto, aumenta a pressão para a gente chegar em 88%. Você tem que sair do ciclo vicioso. Ah, mas não pode fazer porque o povo, porque não sei o que, o povo quer PA, o povo quer Unimed, o povo quer não sei o que, blá blá. A gente está num ciclo vicioso. Queremos ou não queremos SUS? Vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? Nosso SUS é com base na atenção básica ou não é? 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 Então vamos para o concreto, vamos para o real. Meu professor de saúde coletiva, o professor Guilherme Rodrigues da Silva, dizia o seguinte, a gente tem que analisar a política pública igual a gente faz clínica, vendo os sintomas. Um dos sintomas do descaso, do caso, do cuidado, é o quanto de dinheiro e para onde vai o dinheiro e como é que ele está sendo feito e como é que cuida do pessoal que trabalha aí. Então, assim, como é que está sendo o financiamento do SUS? Como é que está sendo o financiamento do SUS? Como é que vocês, trabalhadores, estão sendo cuidados? Esse é o sintoma. Muito obrigado. Obrigado. I'll try and get into some answers to some of those questions, which is a complex area as ever in England and in primary care. The first question was about how do GPs get paid and how are other people remunerated who work with them? Mike's back on. Okay, I'll try again. So the first question was about how GPs are paid and how other people are remunerated who work with the GPs and the nursing and other staff. So I'll try and explain that, but it won't be necessarily simple. Most GPs own the business. They run the business themselves. So 70% of our GPs now are self-employed contractors. we give them a sum of money and from that sum of money they employ the staff. 30% of the staff they employ are fellow GPs. And what they've increasingly done over the last few years is to reduce the number of GPs who are partners who own the business and employed more GPs as salaried staff to work for them. And there's two reasons for that. One of the reasons for that is a lot of younger GPs that have come through their healthcare system actually don't yet want to make a commitment to that community to the area they're going to live in like previous generations have done because what happens in general practice in England is by and large when you buy into that practice that's it for the next 30 or 40 years. You live and treat people in that community. You know them well. Salaried GPs actually want to have and see a bit more of the world. they'd like to go abroad they'd like to go to different parts of the country and see people. You can't buy into a practice and do that type of life. So actually what they'd like to do very early on in their careers is to be employed. And so we've seen a generation of GPs that have been coming out of training who would like to have that flexibility of initially being employed. and then after they've done a number of years they do want to settle down they do want to buy into the partnership. But that's where we've got a difficulty because one of the advantages of employing GPs and not being a partner is you pay them less. So the average partner in England we talk about averages and we're still looking for that person who's average because there's a big range. But the average GP in England earns £100,000 a year. The average salaried GP in England earns on a full-time basis around about £65,000 to £70,000 a year about £30,000 difference. But they do fundamentally different things. One who's salaried sees patients and only sees patients. The person who is the partner sees patients as much as the other salary GP and runs his business as well. So he invests in his premises. He employs staff and appraises staff. He makes decisions about whether the practices are going to expand or contract. So he takes a bigger risk. And that's their argument for why they need to be and should be taking more profit out as against paying staff. But as they reduce the number of partnerships and the number of salary GPs who want to take on partnership, there is a real danger in England that the profession themselves will destroy their own primary care philosophy about having self-employed people doing the work and controlling the work and managing the care of patients because they are caring professionals as against nine to five clinicians. So there's a real danger that that model may be broken by the profession themselves in trying to maximise their own income in that profit. The question that therefore relates to that was a question about have we evaluated work done by contractors, self-employed people, and salaried GPs. And the direct answer to that is not in general practice in terms of the quality of care. We have around dental staff, the oral health people, and we had a big initiative because we had very few dental contractors in the NHS offering care. we had a big programme of salaried dentists being recruited and employed by the NHS to do it. And what we discovered in looking at that is that actually the salaried GPs weren't as good in providing care or health as the contractor dentists. Now we weren't clear why that was and we still are not clear why that is because they both go through the same training. We just have that different thing going on. What we have looked in general practice is about those people who are employed as GPs and what they think of their career and their opportunities as against when they're being a partner. And what we discovered was that GPs who employ other GPs offer a really rich, rewarding job. And that job is very motivating for those people who are salaried to them. but the paying conditions isn't very good. The people who are salaried by hospitals who work as GPs and we have a few of them get good rewards and good terms and conditions and the job is crap because they don't understand what general practice is about and about the philosophy of general practice. So often we find people go into the salaried model and they're employed by the NHS on the terms and conditions and then after a few years realize that this isn't a rewarding job and go off and take a pay cut to be employed by other GPs to get the rewarding job because that's why they've trained as a clinician to care for people in a way that rewards them. So we have an interesting thing going on in our model but we have had self-employed GPs since the creation of the NHS and before that and that's the model we inherited in 1948 and that's the model we're trying to work and to make work better we're not fundamentally trying to make the decision for the profession that salaried is good or self-employed contractor is good we're trying to give options for people. The question that relates to that is about nurses and other people who work for those GPs most of them are employed by the practice themselves and by the GPs themselves and you see a similar site characteristic in terms of they are offered good rewarding jobs but the salary and pay isn't as good as if they went and worked in the hospital in the community sector where the actual pay might be better to work for there but the job isn't quite as good as rewarding so there's attention but again the doctors the practices primary care practices are competing for those nurses with the community services and the community staff and so sometimes they have to they have to go out and pay them better in order to get those staff that they want to have rather than to offer cheap services. we have created in 2004 a flexibility within the practice structure that it's no longer the GPs who have to own the business in fact there's only only have to be one GP who owns the business everybody else could be nurses managers administrators or other clinical staff and we're starting to see some of that come through with some good practices realizing that actually the way to go forward the way to expand their business is to take their nurses on as partners as co-investors in the practice to get them to stay there it's not a very big movement at present but we are starting to see that and people being employed not being employed but actually owning the business as well and taking a profit share from that the other question that was asked and it slightly links to I think something that the gastro said that I'm going to get controversial on and probably get in danger and that's about how do we change primary care in England but that we strengthen primary care and there's a second part that I'll come on to afterwards which is about volunteers but we are we have an interesting issue in England is that we have had a top down government for the last 10 to 12 years what government and what I as a civil servant is very good at is delivering targets 48 hour waits delivering access I'm very good at that thing is is what you're good at is cheating you can achieve the target but not the intent behind it so we had a target that I spent many years trying to deliver in the NHS which is about patients getting 48 hour access for routine care and appointments in primary care and 95% of patients and practices reported they could the way that the practice did it was to stop allowing any booking ahead you only had to phone the practice that morning at 8 o'clock in the morning to get an appointment and if you couldn't get an appointment sorry phone back tomorrow morning and you kept doing that for a week until you got your appointment within 48 hours that was not the intent of the policy the intent of the policy was to try and improve the routine care and treatment of patients what the clinicians and the practices returned at were saying you set me that target I'll achieve that target but in doing so actually stop better access and care for my patients and that to me is ludicrous and that's the problem with government having top down targets and so the fundamental change we're trying to make in England in the primary care setting and across the health service is we're trying to empower the clinicians to be measured on outcomes the outcome for the patient if the health of that patient improves and gets better then you're good and we'll reward you if it doesn't then we won't and actually we will try and not set any targets apart from improve the health of your population and we'll measure the health of your population and if you can do that then actually we don't need to set targets because you're achieving yourself you're achieving those continuous quality improvements you're achieving as clinicians that improvement in access because that's the only way you get better outcomes so we're hoping in that way and it's a big experiment and it's a big risk but we're hoping in that way that government will stop issuing targets and the profession and the clinicians and the primary care team will respond by demonstrating how much better they are at delivering better care without national targets and as part of that what we're doing is we're taking the entire health care budget and we're giving it to the primary care team at a practice level and as groups of practices working together so that they will hold the budget for the entire health care that they do not provide the health care they provide I contract for that but the rest of the health care in the hospital setting the mental health setting the community setting they control they decide whether they're going to spend it on cancer treatments or cardiac treatments or improving community nursing and getting cardiac care into the community and getting rehabilitation services right in the community so they can make those decisions about whether to invest in better and more health care hospital care or better community care in services again it's a big risk and what I will tell you now is the NHS in England will be different in five years time it will be radically better or it will be radically worse it will not be the same going back to the question about how it linked to in terms of the community we are rubbish at involving the community in primary care we are absolutely disgraceful we still have a philosophy and belief that the clinician knows best and the clinician will tell the patient and the community what they need and will get and that's not the evidence base the evidence base is actually if you involve the community you get better engagement you get better self care you get a better community care and you get to those patients you would never otherwise get to and we can learn a lot from Brazil and what you're doing about your community workers and I want to learn a lot more about that and try to develop that and implement that into the English health system because I think we can learn a lot from that final question oh no there was a question about how we're widening the primary care team and whether we're introducing e-health into oral health but into other areas again we're a bit segmented and a bit fragmented in things we've got wonderful primary care systems in general practice and we have next to no IT in dentistry or in optical care or in pharmacy we're changing the dental contract we're in the process of doing that to actually become more of a registration based model providing population health care care and coverage and to have a quality reward system in there that change will probably take us another 18 months to get right and put into place we will need to have good IT systems to do that and to run those things and so we are investing in IT we're also investing in the social care IT systems we have again next to no decent IT systems about how you care for people in the community whether you've got long term health problems dementia or whether you've got learning difficulties and social care is providing to you so we need to do much more in joining up the information flows between those systems but I don't think we're going to have a separate IT system we've got to have a joint IT system on that and likewise on pharmacy we've got a big investment going on around electronic prescribing and about sharing so that patients can actually get their prescription and order their prescription electronically but also can get it sent to the pharmacy they want it so that if I live as I do in north of England but I travel two or three days a week to London and I'm diabetic why do I have to wait till I get back to north England to get my medicine actually I can get it into London if I just order it electronically and get it picked up and where I want in the pharmacy in London so we've got a big investment going on around those things as well final final thing I had a very parochial question for us in Europe which was a question about how the financial problem that's going on in Europe are present is affecting health care and in particular in Spain where we're starting to see some examples of the Spanish health care system but other European health care systems no longer providing free health care to overseas visitors in England or other countries and the short answer to that is the law and the law says that's illegal then there's the reality because it's happening and we know it's happening and we're getting patients telling us it's happening and again the issue will be this is a European matter the European is basically talking to the Spanish government and asking the Spanish government to sort this out it is illegal it can't be done and it shouldn't be done and action should be taken if we'll have this strange situation if the Spanish government don't sort it then the bailout money they're getting will be reduced because they'll be paying fines back to Europe to recover for the countries that are having to pay for that care in their own country when they're getting treated so it's a very parochial question for us in Europe but it's another example of we can put laws in place but people out there don't necessarily follow it and then what do we do is a consequence hi I just had three questions and the first one unfortunately I can't answer I don't have the breakdown with me of how much money is spent on primary health care versus the hospital services what I just brought was the global but I could go back and look at that it all depends on whether the promises reported that way because I use global figures gather from the provinces but we'll try but I can tell you the other question was how much do we spend on e-health and right now Canada Health Infoway the budget is 2.1 billion it's been since 2001 to 2007 is their latest tranche of funding and so right now it's been 2.1 billion dollars on e-health technologies that includes telehealth and electronic health records and the beginnings of the electronic medical record right now I think it's 308 million is targeted to electronic medical records the other question I had was around integration with family physicians and specialists as I said in my presentation this is an area where the provinces have identified that they want to really look at this and see better integration between the specialists and the primary health care sector but I'm going to give you an example in BC they just announced 25 integrated health networks that include specialists and physicians and the patients and other professions and this to provide care to people with chronic conditions and the family physician coordinates that care so this is and they've just launched 25 in Ontario they have looking they've had a home care integrated project and they're looking at spreading that across their province as well so it's definitely an issue for us we're definitely looking at it we have some innovative models but it isn't widespread so I'm just for on that score oh another example is we have in some provinces shared mental health care where a family physician collaborates with psychiatrists to provide mental health services in the community and the specialist psychiatrist provides backup or consultation services now the other question is a hard one it's about reducing inequality how do we ensure inequality well one of the things in the Canada Health Act the province's plans must provide all insured people reasonable access to medical necessary hospital and physician services without financial and other barriers but inequality can come from many things I mean people could be vulnerable popular a vulnerable group who doesn't access a service even if it's there there's health literacy they don't feel that they have the confidence to go to see a seek health professional that's more difficult to address and that's more at the front where the team-based level going back to my previous presentation though I did mention that I wanted to come back to one point and I actually forgot the Canada Health Act covers physician and medical necessary services only so right now across the country promises have the capacity to develop what they feel are the appropriate home care services or community services so it doesn't cover those so therefore there could be different levels of home care across well there are different levels and types of home care services across the country in relation to quality we have in Canada what's called the Accreditation Canada it has modules for quality control modules in relation to hospital services they go into hospitals to do a review and then they will give either a one-year, two-year, three-year, or five-year accreditation five-year means that you've met the level of quality in that module and so they won't come back for another five years one-year means they found some lapses and so they give you time period to improve your quality of the hospital services whether it's the type of medical records that are being kept infection control the type of nursing services so you have probably a year to improve the quality and then they go back and do it again and then they'll reaccredit you so that's in relation to hospital services they have developed a module for primary health care it's voluntary and right now it's not widespread it's for primary health care teams but they have a module that will look at what is a quality primary health what are the quality indicators for a good primary health care team and so they're looking to expand that in relation to inequality as far as money the federal government does provide equalization payments to less prosperous provinces so it enable them to increase the level of health care services within their area so I think I've covered everything the other one other point in relation to quality four of the provinces have implemented quality improvement councils they're fairly new and they will be looking at the quality of the health care services within their provincial jurisdiction and we have a health council and it's a federally funded but it looks at the progress of implementation of renewal activities based on agreements by the first ministers the premiers and the prime ministers it doesn't actually look at quality and finally in some of the provinces they have implemented incentive payments to this is for inequality and mixing them up here to increase access for people vulnerable populations within the primary health care sector so those are the answers to my questions Well, we're going to end this meeting before I just wanted to ask you for you to stay here because we have some quick avis to give but I wanted to thank you to Richard ao Gastão ao Euvestio à Louise Ann pela possibilidade de trazer no caso dos convidados internacionais essa referência o modo como vem se dando a implantação o funcionamento da atenção básica nos seus respectivos países ao Euvestio por trazer a política nacional como está colocada nesse momento em termos de seus desafios e das suas estratégias e ao Gastão pela forma como trouxe um debate aqui diante dessas questões todas ativando em nós todos uma grande vontade de atuar para defender o SUS construir o SUS construir uma atenção básica cada vez mais forte então eu queria agradecer a todos os palestrantes por essa mesa de amanhã primeira mesa do seminário muito obrigado e aí Obrigado.